A bola entrou na baliza após este grande trabalho do capitão Luso, mas o lance foi anulado por fora de jogo de Nani. Olha, não sei se é por coincidência ou não, mas um dos melhores gols que eu fiz na minha carreira são sempre anulados na seleção. O que me é feito eu não vou ouvir até já para aí há dois anos ou três, bicicleta, anularam. A bola entrou quase quatro metros. Hoje a bola entrou meio metro e não entende. Diz desculpa, disse que depois de pensar, vi que esteve uma excelente jogada dele, mas quando acabecei a bola já estava muito cansada, já me deu para parar. Não deu mesmo para parar a equipa portuguesa à vingança Luso ao afastamento mundial, começou em cima do intervalo. Jogada de Ronaldo, na recarga Carlos Martins enche o pé e marca o primeiro do jogo. Na segunda parte Portugal não perdeu o balanço e três minutos bastaram para chegar ao 2-0. João Moutinho serve prestiga, que com o calcanhar faz o resto. O avançado do Sporting volta a festejar ao minuto 68. De novo Moutinho na jogada e prestiga a fazer balançar a rede espanhola pela terceira vez. Nem nos melhores gols podemos imaginar que é preparar um jogo com o intuito de ganhar 4-0 ao campeão do mundo e ao campeão da Europa. Penso que é uma vitória justa, que não dá pontos, mas que dá prestígio, que dá confiança. Confiança redobrada no último minuto de jogo no frente a frente com casilhas. Hugo Almeida fecha as contas da goleada ibérica em 4-0.